Uma mãe tenta localizar o filho que ela diz que o ex-marido levou após uma briga. Faz uma semana que ela não tem notícias da criança. Flávia Bianca não sabe onde o filho está desde o dia 5 de novembro. A mãe passa os dias pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo, à procura de informações que levem a Kevin. Ter o meu filho de volta é saber do meu filho, eu preciso saber do meu filho. O menino de dois anos foi levado pelo pai após uma briga entre o ex-casal. Acontecia tudo sempre, só que dessa vez foi a pauta porque ele me bateu de verdade, ele me estrangulava. O caso foi registrado na delegacia como subtração de incapaz. Para essa mãe, fica a esperança de encontrar o único filho o mais rápido possível. Sem mim, meu filho não está bem. Ele pode estar sendo alimentado, ele pode estar até dormindo, mas ele está sentindo a minha falta.